Qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sarah, a única diferença é que você ia morrer nela. Pode esquecer esse assunto. Mais uma recompensa. Ok, agora se eu for. De carta, beleza? Já chega! Não! Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra brigar... Jesus! Pronto. Pronto. Beleza. Eu não planejei isso, caralho! Não! 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 Tchau, tchau. Até que enfim.